e bem-vindos ao canal aprendendo com as plantas olha aqui quero mostrar para vocês uns galhinhos que eu enterrei aqui de poda de mirtilo né olha só como eles estão estão aqui já uns 5 6 meses foi só uns galhinhos fininhos que eu deixei aqui que normalmente eu gosto desses mais grossinhos com uma espessura de um dedo para enterrar né mas também enterrei aqui alguns fininhos e estão todos aí super bonitinhos vindo folhinhas olha esse aqui que é bem fininho bem fininho bem pequenininho mesmo assim não tá focando bem mas ele já está ali saindo o seu raminho a sua sua folhinha ali ó tá vendo e também aqui na base dele também então vale a pena manter esses galhinhos olha só isso estão todos os galhinhos aqui fininhos que eu deixo aqui só para fazer uns testes né porque a gente sempre tem que estar fazendo o teste para ver o que dá certo o que não dá certo mas esses acabaram dando certo mesmo esse daqui que parece morto ele não tá morto né daqui a pouquinho vai começar a sair os raminhos aí também e aqui eu mantenho minha garrafa para deixar terra ácida né isso aqui é água com bombril aquela água os bombril que eu não uso mais eu lavo bem coloco aqui nessa garrafa e depois eu molho esses essas mudinhas de mirtilo para que a terra fique sempre ácida agora que eu fiz uma cobertura né que antes eu não tinha mas tô fazendo aqui uma parte meio coberta para deixar eles mais na sombra né então aqui eu tenho outras mudas de outras coisas que eu vou fazendo vou deixando tudo aqui que aqui é um bom lugar para eles pega sol pega chuva mas não pega pega um sol assim filtrado bem filtrado então hoje seria isso para mostrar que olha esse daqui inclusive já tá até querendo dar frutinho já saiu as florzinhas esse aqui é um galho um pouquinho mais grosso mas tem os bem fininhos aí aqueles que você não espera nada eu planto para fazer testes né enterro aqui uma terra adubada areia e terra né que eu coloco e vou ir acompanhando um a um para ver como é que estão mas estão ótimos gente olha aí ó tem dado certo então eu vou aumentando a minha produção de mudas de mirtilo muito obrigada por ter assistido se inscreva no canal de um like e até o próximo vídeo tchau tchau